Música 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 dores sobre-humanas, pessoas que ficaram paraplênticas e acidentes, pessoas que vivem pelas ondas e até mesmo injustas. Essa é uma canção com a condição em guerra, guerra com a falta de um grego, guerra com a falta de paz na sua casa, guerras internas, conflitos existenciais. Mas creia, em 1 João 4, versículo 4, está escrito que vai ao Espírito que vai estar em nós, o Deus está no mundo, na terra com Deus. E esse Espírito que o dia está encarnado em nós, da pessoa de Jesus Cristo, que foi levada a uma cruz, um ruído de madeira, sangriou, chorou por você. Eu, você, vocês, nós, nós somos as criaturas pelas quais Jesus chorou. As criaturas pelas quais Jesus chorou. E por nós a Deus, o seu sangue tão maduro, nós podemos exportar as dores, as guerras e as aflições. Então, aí, cantemos a Ele, agradecemos. Fecha o seu nome nesse momento e bate com a gente. As flores do mundo, já posso suportar. As guerras e as aflições, já posso suportar. Pela força que me está, já posso suportar. Já posso suportar. Já posso suportar. O maior dos espíritos, sabe que em mim, eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. Já posso suportar. Já posso suportar. Já posso suportar. Amém.